Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nessa aula, vamos estudar a história da epidemiologia, os principais nomes e suas contribuições ao longo dos séculos. Um dos nomes mais importantes foi o médico grego Hipócrates, que viveu há mais de 2.500 anos. Considerado o pai da medicina, ele deu um caráter científico a essa área, uma vez que Hipócrates entendia que as doenças eram um produto da relação complexa entre a constituição do indivíduo e o ambiente que o cerca, que é o que nós temos hoje na atualidade. O ambiente em que os seres humanos vivem influencia diretamente no desenvolvimento de muitas doenças. Ele também teve uma grande importância ao criar um juramento, o qual a medicina segue esse juramento, que visa cuidar do paciente, fazer as devidas avaliações para um diagnóstico correto e possíveis tratamentos. Outro nome importante na história da epidemiologia foi John Grant. Nascido em 1620, ele publicou um tratado que mostrava o número de óbitos por sexo e por região. Foi o pesquisador que relacionou pela primeira vez quantos óbitos ocorriam em relação a uma população, o que temos hoje como mortalidade. Pelo seu pioneirismo na utilização dos coeficientes, óbitos, em relação a uma população, ele foi considerado o pai da demografia ou das estatísticas vitais. Seguindo na história, outro nome importante foi Pierre-Louis. Nascido em 1787, na França, observou que a letalidade de uma doença era diferente de acordo com o período de início de tratamento. Ele foi um grande estudioso da tuberculose, da febre tifoide, e a sua principal contribuição foi introduzir a estatística na investigação clínica das doenças. Por esse motivo, ele é considerado, para muitos estudiosos da epidemiologia e saúde pública, como o pai da epidemiologia moderna. Um outro nome importante, também francês, é Louis Villemey. Ele identificou que as condições sociais e econômicas de uma população interfere diretamente na saúde e diretamente na mortalidade. Os estudos sobre as condições socioeconômicas foram ganhar força no século XIX. Mas, no século XVIII, com Louis Villemey, já se tinha esse tipo de estudo. Por isso, hoje, temos a importância de se estudar tudo o que envolve as condições socioeconômicas de uma pessoa, de uma população, no desenvolvimento de uma doença, no controle, na prevenção de uma enfermidade. William Farley foi um importante nome britânico, que nasceu em 1807. Ele estudou na França com Pierre-Louis, em Paris, e ele é considerado o pai da epidemiologia britânica. Ele foi o grande pesquisador que estabeleceu o conceito de epidemia, pois ele verificou que uma doença tem uma ascensão rápida no início, elevação lenta até o ápice, e, em seguida, uma queda mais rápida, chamada de Lei de Far. Entendendo como funciona uma doença que tem essa característica, é possível traçar estratégias de prevenção, de combate, de controle, para impedir que isso traga prejuízos à saúde do ser humano. E, até hoje, isso é feito. Outro pesquisador importante foi John Snow. Nascido em 1813, ele estudou a epidemia de cólera, considerado um clássico da epidemiologia. Ele conseguiu estabelecer uma relação que existia da água contaminada com o desenvolvimento de cólera, conseguindo, assim, traçar estratégias para que fosse impedido novos surtos da doença, considerado o pai do estudo de campo, justamente porque ele ia fazer essas pesquisas para entender o que causava problemas na água, tornando-a contaminada, e que, possivelmente, levaria a uma doença. Ele também é considerado o pai da organização das hipóteses de estudo. Mais adiante, tivemos um dos principais nomes da história da epidemiologia, que foi Louis Pasteur. O foco dos seus estudos era a microbiologia. Ele nasceu em 1822. Ele identificou numerosas bactérias e meios para destruí-las. Ele fundou um instituto com o seu próprio nome, registrou as bases biológicas para o estudo das doenças infecciosas e fez trabalhos pioneiros na área da imunologia. E, ainda, idealizou a técnica de pasteurização. E, até hoje, é utilizada, como, por exemplo, no leite. A técnica de pasteurização preconiza o aquecimento abrupto e elevado de um determinado produto e, posteriormente, uma rápida redução da temperatura, fazendo com que haja a eliminação de micro-organismos que possam ser prejudiciais à saúde do ser humano. Sem sombra de dúvida, Luiz Pasteur foi um dos nomes mais importantes da história da epidemiologia. No Brasil, tivemos Oswaldo Cruz, um importante sanitarista brasileiro, pioneiro nos estudos das doenças pela medicina experimental no Brasil. Ele estudou em Paris no Instituto Luiz Pasteur, trabalhou no combate à febre amarela e também em combate à varíola. Ele fundou o Instituto Oswaldo Cruz, que é um dos mais importantes na América Latina. Um nome que se destacou no Instituto Oswaldo Cruz foi Carlos Chagas, que nasceu em 1879, descreveu a doença de Chagas individualizada com características e propriedades inerentes. Devido à sua importância, ao combate dessa doença, aos estudos no Brasil, a doença de Chagas leva o seu nome. Vimos, então, os principais nomes da história da epidemiologia e saúde pública e suas contribuições que, até hoje, são valiosas para a prevenção de diversas doenças na atualidade. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se tiver dúvidas, deixe nos comentários. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço e até o próximo vídeo.